Boa noite, Capaz. Boa noite. Boa noite, Vilhena. Boa noite. Acho que todos concordamos aqui que termos chegado em 2024 com mais de 700 milhões de pessoas passando fome é um fracasso da experiência humana, né? Mas, Vilhena, qual é o balanço do mandato brasileiro à frente do G20 diante da complexidade que é buscar consensos entre realidades de países tão distintos? Acho que é importante essa sua nuance. Quer dizer, nós não estamos vivendo em tempos normais. Nós estamos vivendo dois conflitos muito fortes. Nós estamos vivendo uma ascensão do populismo autoritário. Nós estamos vivendo uma mudança muito drástica nos Estados Unidos. Eu acho que dentro dessa circunstância, o Itamaraty se saiu muito bem e o Lula soube utilizar isso para colocar bandeiras sobre um tema que é um tema, vamos dizer, consensual. Todos somos contra a fome e esses países também. A grande questão é o que eles podem fazer. A Argentina, inclusive. Inclusive, a Argentina. Nem o Milene teve a coragem de ficar fora disso. É uma agenda absolutamente ética, correta, adequada. Eu acho que a grande questão é quais serão os esforços feitos para que se atenda a esse objetivo. Esse é o ponto fundamental. Nós temos uma ordem internacional que, ao longo das últimas décadas, ela deteriorou muito a capacidade dos Estados de operar políticas em face de um crescimento muito forte do capitalismo financeiro. Então, os Estados perderam, os Estados estão muito fragilizados e não conseguem extrair aqueles recursos que são necessários para atender as demandas públicas dos seus cidadãos. Então, é importante, sim, que se leve a um plano internacional para que se arranjem alternativas. Daí falasse na taxação dos super ricos, daí falasse em metas de mercado internacional. Para quê? Para que você, eventualmente, consiga retroagir e atender. Os Estados precisam voltar a ser capazes de atender a sua população. Senão, a gente tem ressentimento, a gente tem populismo, a gente vai ter quebra da democracia. Agora, Capaz, só para não deixar passar a visita histórica do Biden à Amazônia, a primeira de um presidente no cargo, um presidente norte-americano, veio tarde, né? É, mas até que fim, até que enfim veio, né? Porque, no fundo, ele vir para cá, para a reunião do G20 e passar na Amazônia é importantíssimo. Poderia ter dado um pouco mais de recurso para o fundo Amazônia. 50 milhões de dólares para um país como Estados Unidos é 4 mil vezes menos menos o que o Congresso americano dedicou para a Ucrânia na guerra. 4 mil vezes menos. Não faria diferença 100 milhões de dólares, por exemplo, para dizer, olha, tem um compromisso forte com a Amazônia. Agora, eu acho que, conforme o Vilhena colocou, o grande vitorioso dessa reunião é a diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira costurou esse acordo a duras penas. A Argentina não ia entrar, na última hora viu que ia ser o único país fora, decidiu entrar e saiu um acordo do grupo do G20 com todas as nações assinando. E o combate à pobreza e à desigualdade é uma vitória pessoal do presidente Lula na presidência do G20 e deixou um legado, como ele falou, deixou um legado para a África do Sul, que é o próximo presidente. Obrigado, gente.